A situação fachosa com a Venezuela está passando, nós também tomamos alguma precaução para o que trata de proteger o nosso país. Nós estamos tomando nota de parte do Ministério da Justiça junto com o Ministério do Transporte, de maneira como a BIN está explicada no Parlamento e também de maneira nós do Parlamento, especialmente minha mesma pessoa, a Rácio e várias perguntas na Ministério da Justiça, como está preparando o seu mês para o Zorco Aruba estar melhor protegido do que está tratando, do que está passando atualmente na Venezuela. Nós estamos com a instituição, nós estamos com a Venezuela, o hobby dos cidadãos, estamos buscando o escape para viver em diferentes partes do mundo e, entre outros, logicamente, logicamente, na Aruba, Corsal, Bonero, nós estamos com o país mais perto para não conseguir o escape para vir e para buscar uma melhor vida. Nós todos compreendemos o fenômeno aqui, nós todos compreendemos que cada pessoa quer uma melhor vida, segura para a família, para a unha, mas de uma maneira ou outra, sempre nós como país precisamos preparar para o pior. E aqui nós estamos contento para a família que a justiça, junto com o transporte, afirma um protocolo junto com a aerolínea, tem casos que começamos a começar com a parte da aerolínea, com o Tabini, com o Otavia, entre Aruba e Venezuela, para vir com um tipo de protocolo que a gente não está intercambiando a informação, data, que a gente não está intercambiando. para vir a Aruba e assim por lograr fazer um melhor screening para mim com o passageiro aqui chegar a Aruba. Nós todos temos um fenômeno que a gente com a pessoa que está cumprindo passagem, vir a Aruba como passageiro e não regressar no país e o protocolo aqui está neto no nosso lugar para nos portar um melhor mobista para mim que certa pessoa chega aqui não para não saber quem é a pessoa que está que a intenção não tem e que se a verdade não está aqui não na Aruba para passar dois vacances para visitar na Serquerina.